A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estamos fazendo o mesmo caso da labar de todas as medidas. Quando eu estou fazendo a minha saúde, arrastando-se à minha estacionar. Quando eu não tinha um perro agora, eu comprei. O que é que é isso? Então já HERMASPÂA COMPANIA. A partir de lá, da BLABAYÂA. Se chama sangue da Câmara Brava. Ele disse que era para os serem comando. A gente não sabe, mas não sabe. A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? 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 E-solo é feito de uma escolha, ele gosta de Caciz. Mas o quê? Mas o presidencial, colegas em serão nos companhias em seu trabalho. Olha o seu dinheiro pra deixar o dinheiro dele. E o senso que o presidente da Cosmy é disse, ele dizia que foi um prédic Michelle. O que você acha que você quer fazer? Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Sim. Sim, sim. A gente pode fazer isso. Se a gente não sabe como se pode fazer uma mulher, mas a mãe e a mãe, mas não tem a mãe, mas não tem a mãe. A mãe não tem a mãe. A mãe não tem a mãe. A Cisinha e a Cisinha do Brasil. Amém Você não sabe o que está abrindo? Não, você sabe quem está fazendo isso. Mas, por isso não, se você acha que está abrindo. Eu adoro as pessoas. Não, 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 não. Você quer dizer que é que nós não queríamos que isso? Como se sabe... Vou fazer a palavra para quem faz o seu amor, não é, e o mundo não é para a gente. Eu acho que é isso que a gente quer dizer que é que nós não queríamos que eles ganhariam. Se dá a fazer o que fazemos na manga, os dois ir ao seu amor e lançar a água. Se você quer encontrar um arroz, dois arroz, o fogo e o arroz. Como que a gente aprende a viver, a gente aprende a viver com isso. Porque quando a gente aprende a viver com esse tempo, eles estão dando uma forma de prestar a viver com isso. Eles não falam, eles não falam, eles falam. Então elas falam do mundo e não falam do mundo. Então eu vou dar uma espécie de fome. Se você fazer uma espécie de fome, você pode me ajudar a fazer uma espécie de fome. Não é muito bom! Porque não é muito bom! Você tem que estar em uma espécie de scape. Você tem que estar em uma espécie de fome. Você tem que estar em uma espécie de fome. Mas a gente se coloca em uma caleza e aí. Mas a gente se coloca em uma caleza e aí. Seus anos atrás, o que é que a gente se senta, a gente se senta em um contato, se senta em um campo de foguete. O que é que a gente se senta em um campo, , , , , . . Nós temos que ouvir e pegar um pouco e dar que eu já, estou me instante. O que nós precisamos entre os jovens? Então, nós precisamos entre os jovens e outros prod Kelinformed, e nos diálogos é muito bom. Estes que eles não gostam de nosger, nós precisamos de todos os jovens, eles estão mal, Se inscreva no canal. ... ... ... ... ... ... ... ... ... A gente não tem mais do que fazer isso. Você tem mais do que fazer isso. 70, 30 anos. Quando eu morrho, eu não sei. Não, ninguém vai comprar, eu não sei. 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 Eu não sei que a gente tem mais que é. Eu não sei. A gente não sabe que não se faz o tempo. Eles são 70, 30 anos, são todos os outros. A gente não sabe que não se faz o tempo. A gente não sabe que não se faz o tempo, não se faz o tempo. A gente tem que falar na sua mãe. Então, isso acontece com a gente. bastante Eu digo, se devemos fazer o dia eu não sei dar um nome por mim eu quero ver se pode passar 例inho se devemos fazer agora e é que é será será agora 70-30 sim Eu acho que eu eu tenho 30 anos 70-30 As bis pessoas não 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 ainda Nós temos que dar uma东a de uma pessoa, você poderia estar tranquilo mesmo. Eu quero dizer que nós temos aqui. Com o tempo da Lutha Mongora? E quem? Com o tempo. Com o tempo da Lutha? A Lutha. E fazemos o tempo. Quando fazemos isso, estamos com os hospitales. Na Lutha, eles nos igreja. Por que você gostou que você gostou de se relacionar com o Bambam Uka? Não é bom. Você gostou do Bambam Uka? Porque você gostou de se relacionar com o Bambam Uka, porque você gostou do Bambam Uka? Nessa próxima принимava a gente no RTM. Semann, os heterosos humanos sempre despertou sua capacidade. Entrou-se alas. Nosarcas, o cara sempre acha que os municípios no Mahabada sonce своих touchdowns. O que é isso? 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 Isso não é isso. Os meus der года A gente quer ver, isso está muito novo. A gente quer ver como se vê outro lado. A gente quer ver se vê além disso. A gente quer ver no palo. A gente quer ver se vê, a gente quer ver no mérito. Onde a gente quer ver se tem lá no papel, então... A gente quer ver que é um bom de alça que caiu Mas a gente que tem um pouco de água e a gente que tem um pão e não tem um pouco de água. Por isso, eu não sei que o primeiro, o primeiro é que a gente tem um monte de água. Eles estão falando que a gente tem um monte de água, que é um monte de água. Eu tenho de mais lembranças. Eu sempre fizemos uma coisa para fazer isso. Um dia deve ser uma produção doce em curso, né? Sim. Um dia não tem muita informação. Eu não recebi nada a sua vida. Eu não recebi nada a sua vida. Eu não recebi nada a sua vida. Quando ela faz isso, ela não torna com a violão poder. Então, eles estavam prontos de direção e que eles não se questionavam. Eles estavam prontos para a gente de direção de direção. Eles estavam fazendo isso com a gente que não gostava de xadrez. Eles estavam prontos para a gente, porque eles não tinham que ter isso. Eles são prontos para o cauto de Pompiado. Eles estavam prontos para o posto de gendarmeria. Então, as pessoas que estão sendo criadas, ela é a primeira pessoa a ter uma grande écrita. A primeira pessoa, que é a uma pessoa que está criando para o uso da família, ela é a primeira pessoa que está fazendo. Ela é a primeira pessoa que está fazendo. Mas ela é também, a primeira pessoa que está fazendo. E aí Jesus disse que oh meu nome fez com os mulher, ele disse que. Eu saquei que as pessoas estão sendo antes daqui e vêm. Ele disse que eu esteja como eu. Ele disse que. Ele disse que. Ele disse que o homem não estava no Madagascar. E o homem não? Ele disse, ele disse que não. Ele disse que no homem não deu servida. Não Não As pessoas São Muitas pessoas Com respostas O que a senhora É a uma criança Com o que a sua vida É o que a sua vida Uma vez que o que ela Não tinha Com o que ela A mãe Do que em uma criança Com o que ela E du cuiro Como as suas mãos O que eu Apenas 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 Então Apenas 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 Amigos Porque Apenas 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 Então há em certeza que o pai, Naia e a minha filha. Se quer se pôd xam, não é que a filha, não é que nem ele entra em casa. Me diz que ele já fazemos. E ela ainda fazemos sua filha. Mas o pai que é a filha do que sua filha é ocupada. A família de Paisrê e a abrida de filha é numa grande fórmica. Você já viu como o nome, como você quer fazer a o nome, você quer saber se ver como ele antes. A partir do nomebekom pode dizer que conhecer um nome, mas um nome de todos. Isso significa que você fazê-los, como você quer dizer que você vai fazer. Você pode ter que ver no nome, como você pode ver esse nome. Ou você quer dizer que você vai fazer o nome, você vai me dar coração. Ele disse que ele disse que não era muito importante. Ele disse que a gente não era muito importante. Ele disse que não era tão difícil. Nós estamos fazendo isso com as coisas de Mãe e que uma pessoa está conhecendo. Nós estamos fazendo isso, nós vamos fazer isso. Nós estamos fazendo isso e nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. O que faz isso? Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Isso é um momento que você é um para fazer isso. Então, tudo isso! A sua vida não é bom, e se procrastinou, vamos todos, estes vezes, não é bom o que está no seu avismo de amor. Mas nas bênhensas se tratam de fazer um trabalho. A minha irmã do mundo continua mais é um trabalho poderoso? É isso. A minha família impactou as pessoas? Você que me independe de todos os convidados? Uma vez que isso a cessamento, o espaço permitido de cortar. Porque mesmo a minha vida não é o que eu Você vê que isso é o meu pai? Se surpreend. Se faz não se afirar. Se faz não se afirar, se faz não se afirar. Se você ofereça sua vida. Se faz não se afirar. essa é a paz e o contexto, a casa no dia se ganhou, a fora queЕm que tem um dia que é a paz e a paz do mundo. E a paz em casa, porque o mundo está aqui, o mundo está aqui. O mundo está aqui e eu só acima, também a paz. Mas o mundo está aqui, Eu não estou a fazer nada com os seus filhos. Eu não estou a fazer nada com isso. Eu estou a fazer nada com a gente para casa onde nós livramos que nós nos livramos. Nos livros dos números, os livros de vida falam bastante. Eu estou a fazer nada com a gente que fica com o alimento, nos livros dos anos atrás. E quando eu não falo, eu já te amo, eu não sei se você gostou de fazer um aluno em casa. Quando você gostou, você gostou de fazer um aluno? E isso é um aluno, você gostou de fazer um aluno em casa. Você gostou de fazer um aluno. Você gostou de fazer um aluno em casa. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. mas nós estamos fazendo isso. Mas todos nós temos que fazer isso. Estamos fazendo isso. Nós somos geridos. Nós estamos fazendo isso. Nós não podemos fazer isso. Então, o que vocês quebram de ter que fazer a vida em casa? A gente já não quer dizer que a vida que você não quer dizer isso, que a vida em casa, e já não quer dizer que a vida em casa, Eu acho que tudo isso. Eu acho que o mundo era uma coisa, de qualquer pessoa que eu morri, eu não era mais naquela pessoa. Eu não era muito capaz de sermos. Eu não era muito capaz de sermos. Quando eu era muito feliz, e os vírus Show para apresentar o processo. Aí você deseja que você faça a sua carreira. Você sabe que como faz a sua carreira? Sim. Se você quer dizer que você não faz uma caminhada? Você tira com certeza de que você faz muito tempo. Isso não faz muito tempo para a minha própria carreira. A gente, turnere a cima do valor. Os outros não se tornam. Não se tornam a deslizados. A gente não tem que não se tornam. A gente não tem que se torna. Isso é que você quer dizer. Você tem que ser um deus. Muito bem. Quando o senhorita, tem que fazer uma dívida. Quando ele fez uma dívida, a gente que tinha sido a 75 anos. Quando você está nascendo o nome, você vai se tornar mais forte. Quando você está nascendo mais forte, você vai se tornar fãs e se torna a espada. Você vai se tornar fãs, só que você vai se torna a espada, você vai se tornar um bolo em casa, você vai se tornar um bolo em casa. a papi referenda micro rei mande ntani lupi tan tam fanarana we mba amitana patura zan wani pipiupi de ambulina fomainas ni mangasin karazan de niskun panarana we re fa fitani ranciapa de miferna wami ni fawakantani a ketina tziki uefati am ni dimapulton mbe ttan fanalamanga ya fa atha mait zan zon contexta nis tam zan 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 zi am zofton zof ya maurun punu koman inna nalana nia cha tam zaftona nu yacharat na rombu la yacham zofton E a gente quer que sejam como a gente, mas elas são iguais e não podemos conseguir uma coisa tão grande. Então, o que é isso? A gente quer que você seja mal, e a gente quer que você seja mal. Você quer que você seja mal, e a gente quer que você seja mal. E você quer que você seja mal, que você seja mal. Música A mesma época, em 1828, em 1828, quando eles estavam em casa, eles eram trabalhos em casa, eles eram trabalhos em casa. Eles estavam falando A gente que eles estavam falando da família, se fazer com a família A gente que faz com a fãs no mundo, que a gente tem 200 mil hectares, é o que é isso? A gente sente que em uma fãs no mundo, porque a fãs no mundo está afiliando. A gente tem que tem um alacáce. A gente tem que tem um alacáce, um alacáce, um alacáce. A gente tem que tem lázal, a gente tem que comer. Our senhores não gritam, agora damos a mãe que estão no rumo, mas não fizemos a mãe que estamos nos passagens, sabe que é o que nosso pastor sempre respeita, que é isso mesmo mesmo! O pessoal, nós estamos nos passagens e todos nós nos passagens. E as pessoas, nós fizemos a mãe que não nos passagens. Nós também fizemos a mãe que o pai não nos passagens, isso mesmo que não tem tempo para nosso passagem, a me sentir que eu gostei de te dizer. A gente tem que gostar, o Sr. Rotol, que é isso que você gostaria de me sentir, e eu gostar de me sentir muito feliz, e eu gostar de te dizer, com a gente que você gostaria de me sentir. Uma vez que a gente gostaria de me sentir, a gente gostaria de te dizer que eu gostaria de te dizer. precisa a uma minha filha com 16 anos é uma filha com a minha filha mas eu não sei se sim então não sei se nós temos aqui uma filha de um aiana um anica na folha de arras foi aqui com a cascar o 1960 hoje hoje quando a filha da mulher aqui podemos fazer uma filha que acontece aqui o meu amigo nós nosso filho está aqui sehenço O que é que nós falamos, nós falamos sobre isso, mas há tantos anos. Mas nós falamos sobre o PRRM, há anos de 1975. Nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre isso. mas por que esta na época? Eu não sei mais, você não vai ver como este? Eu não vou ver o que esta semana, é a gente com isso, e a gente, mas o PRRM, eu fiz as setecentas, eu fiz as setecentas, eu fiz as setecentas, os setecentas, e a gente, a gente com as setecentas do PRRM, os périmétrios, de reboisamento e de restauración de Mangor. Eles fizeram um tempo de 701 MTR, até o 28 de fevereiro de 1974. E aí eles fizeram um hectareiro. E aí eles fizeram um pão de cana, um lavavô, um foguete, um foguete, um foguete, um foguete, um foguete, um foguete, um foguete e o foguete. Eles fizeram um foguete. E aí, eles fizeram um foguete e um foguete. E aí eles fizeram 200,000 hectares. Os fogueteu? Os fogueteu. Os fogueteu e os fogueteu não? Os fogueteu e os fogueteu. Eles fizeram um pão de reboisamento e de restauración. E aí eles fizeram um foguete e o fogueteu. pra ver,liaia tem a ideia de que o homem puro tempo porque ela tem mais designa e tem que se tornar feliz e presta tudo. A gente não conhece para a gente que estávamos no coração quando a gente mora a gente mora na minha vida por ter uma cidade... porque a gente... a gente mora no mundo mas de 200 mil hectares à U.V. se torna a citar na bolinha, em um inci, ou seja, em saca, ou emangas, ou emanga... Eu sei que nós temos aqui. Eu sei que nós temos aqui. Sim, nós temos 200 mil hectares, a gente trabalha aqui. Nós fazemos o arroz do pão na manga. Então, o peito não é como a gente. Você fazemos o arroz da água. Nós fazemos o arroz. Nós fazemos o arroz. Poison Internacional de la Nature. Santiago AraújoBontburstho Poison Internacional de la Número. Os outros não estão sendo apresentados, pois são as pessoas que não são famílias, mas a gente que não se vê. Nós sabemos que isso é o excessivo de um bombeiro, mas a gente que não é. Por isso não. A gente que vê a gente como a gente que tem a gente que tem a gente que tem que ter a gente que tem a gente que tem a gente que tem a gente que tem a gente. Como a gente faz isso? A pessoa que não sabe falar sobre ele, como a gente tem, a gente tem que falar sobre isso. Você vai falar sobre isso, e é assim. Como a gente sabe sobre isso, obvistos são muito, obvistos, ou até a gente, Mas a gente vê que não o professor já está sendo um pastor, Porque as pessoas concordaram em uma família para cuidar de vocês. Eles estão se amando para cuidar de vocês, mas uma pessoa não se está comparte, a pessoa não tem nada a poder. Em caso de um país, somos de 1975 e 1970. Mas colocaram assim em seu trabalho da mãe? A gente vai ter 65 mil hectares em vida. A gente vai ter uma periade. Da 1975, a primeira parte, a primeira fase. De 5 anos de 1975 até 1980, a vida de 35 mil hectares. A gente vai ter uma vida de 1985, a vida de 30 mil hectares. A gente vai ter 200 mil hectares, 65 mil hectares. A gente vai ter 65 mil hectares, isso é uma vida dura. Da última parte, a gente vai ter uma convenção. A gente vai ter uma periade. A gente vai ter uma periade. O que é que estávamos nos cairos? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo isso e eu à Olipol, agora está a 25 anos que a gente tem que fazer isso e a gente tem que fazer isso e não é o que tem. Nós estamos falando de uma coisa, que é isso, então, em 1976. Mas o que é o que é que nós estamos fazendo? Isso é o Tiago? Quando você está lá, você está trabalhando no coração. Você está trabalhando com as pessoas que elas estão trabalhando. Você tem que se apanhar e ver. Você está trabalhando no coração, porque você está trabalhando. Você está trabalhando em perimetradoras. Você está trabalhando com as pessoas que não estão. Então, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. Não precisa ser comuns, não precisa. Eu faço a uma espécie de água na Canada. Como se fôste, no mundo pode pagar. Todo mundo continua em verme e a fotos. Todos eles entramam. Usamos uma espécie de vida. Autoused. 1865, old Pol начинаITTes! Eu sempre que quando você está se torne a uma opção, eu sempre que você... A gente se torne para todo lugar, você sempre que a gente está se torne a uma opção. Mas alguém se torne na dimensão dos anos a ser como um homem. Eu não tenho uma opção de pésar, não sei. Se torner conjuntos no sentido... Eu sempre que, mesmo assim, não sei, mas eu mesmo que os seus mesmos amigos. Nos sistemas não acreditam que o cara é esse processo. Desejamos os seus amigos. A gente não vai ter muito tempo de fazer o que existe. Eu não sei se sou. Que eu não sei se que a gente tem que fazer. Não sei se que a gente tem que fazer. Porque a gente tem que deixar a gente do período de respiração. Eu não sei se que a gente tem que fazer. Ei, o qual é a���? Qual é? O que é que tem? Eu disse que você não está vendo o que tem já são creditable. A gente tem lido. Como estão eleando? Estamos lá, pediçoam. E não aceitamos com os assuntos mais nos escurrizes. Mas nós vamos fazer R$700. A 100% do mercado de carrossemos na nossa escola, vamos dar uma queda de r$100 mesmo, mas nós estamos fazendo isso e vêm os assuntos. E vamos voltar a nossa história hoje, então vamos para realizar ajo. Se a gente um pouco mais ele só nos porta em cima. Ainda esse canal. Porém, o canal do nosso canal. O canal do nosso canal é ative o canal! Para o canal do nosso canal! Pensa lá até hoje! Novamente, vamos lá! Vamos ao nosso canal! mas em�'d trois bilhões d'eurosBU que teremos que há 4 triunas de tiros dos 6 triunas de tâques comandos os representados normalmente são trocos eias Quando o caso não acontece, isso acontece. Das Imprensuyu das empresas nãoм d hazır Virem seria uma Alma Europea Era só ter conhecimento Alem não, não comemor ironic Par Ekmar Exceptéuas como outra, se encontrar o museu da cidade Ele Scan reply Em seguida, a possibilidade de provar Não tem mais uma forma de segurança. Mas eles não se interessam. Eles são indivícipes de segurança com baile que é todos os dias. Eles que eles se tornaram com atendimento. Eles são indivícipes de segurança de transport. Alternativa a acesso a uma pergunta que é uma dúvida. Mais para ter as rescindas, da sua vida. Bola. Agora, o povo tem aqui. Por que tal, os vires, o povo não tem que se transformar. A gente não tem que não, não tem que se achar. Mas, por isso, por isso, o povo já faz em algo. O povo é, o povo não tem que se servir, vivemos, viemos juntos na aí. Esses estão na parte do parênto, Terceira a partir de lá... ...mães oubradas... ...mães oubradas... ...mães oubradas... ...mães oubradas... ...mães oubradas... ...não é esse programa para fazer... ...não se livraram... ...não é um grande profissional... ...mães oubradas... ...não mudanças... ...não é esse caminho... Eles não podem fazer um trabalho para fazer isso. Quando eles conseguem, eles não são mais como se fossem. Nós não conseguem. Nós não conseguem. Nós não conseguem. A gente não conseguiu para fazer isso. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. E aí, os veintiores estão. Eles não conseguem. Eu acho que agora é a gente que está aqui. Bem, eu acho que o presidente falou assim. Ele me disse, ''Mis, Mis, Koukoua''. E aí eu disse a gente que mandou a gente de Misi Topundi. Neste lugar, tem gente que nha, a gente que mandou ela. como o ... o caminho é parte da sua terra naquilo de uma opostilidade para a gente para que a gente possa dar ou não silenciar a opostilidade para a gente気 de jura demas dourado então, ainda assim só que a gente tem que fazer pra não fiz como a gente dizem que se pode viver E aí E aí E aí A terra é as quebradas são as quebradas. A terra é uma terra, a terra é a faixa e a terra. A terra é a terra quebradas são as quebradas. Mariana, ela é essa a de quebradas! A terra é quebradas foram fechadas. A terra é quebradas foram fechadas. Então, a caminhada. Isso da forfeitura nos 250 sacs. Sem tempos estão medentes. Vocês Stoppam, 75 sacs. Vocês não podem ter lá 不ital, dos portais muitos sem? Vocês não podem ter 앉ado na manga? Quem é viu? Todos são 모습, eles não podem ter� Engine. E durante a gente, a gente não pode ter que fazer. A gente não pode ter que fazer. Não pode ter que fazer. A gente não pode ter que fazer. Não há 30%. 65% de pessoas. Você sabe que tem um razão aqui? Sim. Não há nada. Você vê que tem no rádio, onde fica. Você vê que tem no rádio. Você vê que tem no rádio. Obrigado por assistir. Não, 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 não. Então, vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL